Muito bem pessoal, vamos lá, estou empolgado né, já que para mim particularmente está sendo uma madrugada bem histórica porque estou chegando a 3 mil videoaulas, vamos ver se consigo chegar a 3 mil videoaulas ainda nesta madrugada Bom, seguinte, veja que a gente já tem então aqui o lista, bom, ele já está fazendo o que? Ele já está inserindo novo, certo, ele já está ordenando e já está filtrando, certo, vamos filtrar tudo que começa com N, certo, beleza Está filtrando, está perfeito, está certo, muito bem, o que eu poderia fazer agora? Deixa eu ver aqui, só listar tudo, aqui, lista bairros.php, deixa eu atualizar aqui Ah, que na verdade ele está pegando o que tinha antes, né, tudo bem, deixa eu clicar aqui que ele me traz tudo Muito bem, pessoal, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer aqui ainda? Bom, eu ainda devo fazer aqui a parte de exclusão e edição, né, é isso aqui que a gente tem que estar fazendo aqui ainda Então vamos vir aqui, deixa eu inserir aqui uma coluna aqui, uma nova coluna aqui Table, insert, column, certo, e vou inserir mais uma aqui, table, insert, column, beleza Inserir aqui minha coluna, isso aqui na verdade vai ser bem, bem, deixar mais ou menos aqui assim Ah, esse nome aqui a gente vai botar aqui, claro, vamos deixar onde ele está, php também Esse aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Na verdade, isso aqui vai ser puramente para nós Deixa eu diminuir mais aqui Aumentar aqui Pessoal, isso aqui vai ser puramente, deixa eu aumentar mais aqui Para manutenção, certo? Simplesmente manutenção, até vou pegar esses dois aqui Vou aqui com o botão direito aqui Em table E vou mandar, mesclar elas E aqui eu vou escrever assim, pessoal, ações Tá? As minhas ações Muito bem Aqui a gente vai ter uma opção, então, de alterar Meu Deus do céu E aqui, de excluir Certo? Então, um deles a gente vai estar alterando Certo? E o outro a gente vai estar excluindo Vejo só que coisa importante que é O que a gente vai estar fazendo aqui Com isso vocês vão ter assim, já praticamente Tudo que vocês precisam para manutenção Então, então, de um cadastro, tá? Inserir, pesquisar, ordenar E alterar e excluir Ok? E primeiramente, então, vamos fazer o nosso alterar Certo? O que que vai ser O que que vai consistir o nosso alterar, pessoal? Vai ser muito parecido com o meu cadastro Só que, em vez de ser cadastro Vai ser alterar bairro Então, vamos aproveitar esse mesmo cara aqui Então, cadastro bairro Vamos botar assim, altera Alterar bairro Opa! Tô ligando aqui, tia Alterar bairro.php Muito bem Esse aqui é o meu alterar bairro Vamos dar aqui pra alterar bairro.php Então, esse aqui vai receber código bairro Nome bairro Pessoal, tudo normal Certo? Só que aqui, então, vai ser alterar Muito bem Vamos salvar isso aqui tudo Mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer pra otimizar Ou seja, você usar o mesmo cadastro Certo? Tanto pra alteração quanto pra exclusão Então, tudo isso aqui é possível, pessoal Assim, ó, perfeitamente Tá ok? Bom, em vez de chamar um grava bairro Eu vou chamar um altera bairro Certo? Então, vai chamar um altera bairro Vamos pegar esse mesmo cara que tá aqui File aqui Vamos salvar como Vamos usar o nome aqui de altera bairro Altera bairro Ahn Uhum Só que agora eu tô pensando uma coisa Eu já tenho um altera bairro, né? Uhum Então, vou botar o que é o que? Vamos altera bairro código Certo? Muito bem Só pra lá Aí Pronto O que que nós vamos fazer, pessoal? Olha, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso aqui é SQL Certo? Isso aqui é SQL Não tem nada a ver com PHP Se tu domina SQL Se tu conhece bem Sabe? Então, você vai vir aqui E vai dar um update Tabela de bairro O campo-chave Que normalmente é o que eu tenho Então, vamos pegar apenas Apenas O meu campo Como é que é o nome lá na tabela? Deixa eu ver aqui Aqui na tabela é by nome Então Fazendo com que o by nome Receba Receba, então O nome do bairro Beleza Então, isso aqui Eu não preciso Isso aqui eu não preciso Tá? Isso daqui eu preciso Vamos ver aqui Só para garantir Vamos ver se nossa SQL Que altera Vamos botar só SQL Porque senão fica uma encheção de saco A gente tem que toda vez botar Só SQL aqui Deu para bola Aqui SQL Tá aqui Tá, beleza Então Beleza Aqui vai chamar O lista byros Vai sair Resultado Tratareiros Beleza Então, é isso aqui mesmo Muito bem Vamos ver se vai funcionar Já de cara Deixa eu salvar isso aqui Então, pessoal O meu O meu altera byro Que é esse cara aqui O formulário dele Vai chamar Então, o Daí que tá aqui Altera byro código Ou seja, o código Para alterar o byro Vamos salvar Isso daqui Beleza É isso aqui Que nós vamos fazer Agora, lá no meu lista byro Pessoal Esse cara aqui Então, olha só Que coisa importante Pessoal Esse cara aqui Nós vamos ter que fazer Com que ele Chame Aquele meu cadastro De alterar byro Ou seja, pessoal Ele vai ter que chamar ele E também vai ter que passar O parâmetro Certo? Vai ter que passar Simplesmente o parâmetro Para lá Ok? Então, veja bem Nesse link aqui A gente vai chamar O que? O altera byro Ou seja Meu formulário Chamado altera byro Certo? E vamos passar Agora Olha isso É importante, pessoal Agora Quando eu chamar Esse meu altera byro Aqui Eu já quero que Traga o código E já traga O bairro Certo? E eu vou alterar Então, eu preciso Que ele saiba Que ele informe Qual é o bairro Que eu estou passando Certo? Então, eu vou colocar Então aqui Código do bairro Certo? Código do bairro Vamos mudar aqui Código do bairro Igual E aí, agora Vamos botar O nosso tagzinho PHP aqui Certo? Agora Que a gente vai botar aqui O nosso tagzinho PHP Posso botar assim Igual Porque nesse caso A gente vai estar tratando Diretamente Com a minha variável Então Aqui eu vou colocar Simplesmente O meu registro Se vocês olharem O código aqui Aqui em cima Qual que é o registro? Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Ó É a minha variável Registro Estão vendo aqui? O registro Então, o que eu vou passar? Vou passar esse Esse registro Para lá Certo? Ou seja Eu vou pegar Vou passar esse cara aqui Exatamente Então, ctrl c Aqui Onde é que está O meu lista Que eu estou Seguido Completamente Cego Eu já estou nela, né? Mas tem que ser Um boca aberto Nessa altura O cara não enxerga Literalmente Mais nada E pior É o seguinte Eu acabei de fazer Uma sujeirada aqui Que eu vou fazer o seguinte Perdão Eu vou Pegar E vou dormir Porque eu não consigo mais Juntar o Tico com o Teco Valeu? Amanhã Eu continuo Um abraço Tchau Tchau Tchau